Tá começando uma unha, pois a enquete de hoje é... não sabemos de nada. A enquete de hoje é a nossa primeira entrevista. É ela, funcionária do Cuca Pop, toda colorida, toda diferenciada. Oi, senhora! Oi, senhora! Nós vamos falar daquilo. É você que vai criar a enquete de hoje, que esse é o seu momento. A gente pode falar sobre o Outubro Rosa. Olha aí, que o mês tá se acabando, eu bem dizer. Eu já tô na alusão do Outubro Rosa. Analise o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é exclusivo para as mulheres, né? Cuidar da saúde, fazer o exame do... Dos peitos. É? Do quê? Do quê? Dos peitos. Mulher, só do... O que vamos fazer, gente? Bora tocar os peitos. Aí é problema. Tem que tocar, mulher, para saber. É que exame de toque não rola. Tem que ser a mamografia. Fazer, né? A mamografia. Mas eu já não tenho muita coisa. Eu não sei nem se a máquina cabe dentro, né? Mas... Nunca fez? Não, fiz não. Mas cabe, mulher. Mas eu não tenho. Como eu vou fazer? Diz as meninas do time... Diz as meninas do time que eu jogo, que é dois saquinhos de flau. Fazer o queimé. Viu, galera? E essa menina do time que tá falando mal dela aqui? Fala aqui na minha cara. Fala na minha cara. Fala na minha cara. Fala na minha cara. Fala na minha cara. Alô, a menina do manchecheche feminino. Você não tem vergonha? Ela vem sem peito porque ela jogava muito queimado. E é? Aí tá rasbolada. Ela é uma mulher despeitada? Ela é despeitada? Não sou não mulher despeitada, não. Eu sou uma mulher só sem peito. Ela pode ser despeitada, mas ela é minha amiga. Ela pode ser sem peito... Mas é minha amiga. Ela pode ter dois saquinhos de flau, mas é minha amiga. Não falei? Aí! Adoro. Você acha que o outubro tá bem conscientizado na cabeça de todo mundo? Não, na verdade não. A gente brinca assim, mas... É uma realidade realmente que nós mulheres temos que cuidar da saúde do nosso corpo, né? Porque esse mês é exclusivo pra isso e o restante dos anos fica como? Você acha que existem administrações públicas que ajudem nessa temporada? Ou é um sofrimento assim pra arrumar? Você como mulher... É meio complicado, né? No geral, médico pra tudo é complicado, né? Mas a gente tem que fazer sempre exames periódicos, né? De seis meses. Tem que tá olhando o peito, tem que tá olhando o... Tem que tá olhando o peito. Também tem que olhar a florzinha. A florzinha levada e dada na florzinha completada. Mulher, mas tem que cuidar da flor também. É. Deixa um conselho pra quem tá em casa nesse momento e até agora não cuidou do corpo. Vamos, minha gente, cuidar da saúde, exames periódicos. E nós mulheres, neste mês de outubro roda, fazemos o exame. Como é isso? Como é isso? Aí me ajuda, mulher! De mama! De mama fazer lá! Agora bem que a maquininha não cabe não, né? E nós damos um jeitinho a pé. É, as minas do que eu jogo dizem que é dois saquinhos de frau. E eu sou o quê? Duas pitumba? Aí é com você, tá? É comigo e é a sorte. Senhora, deixa eu contar brincadeiras à parte. A gente precisa falar sério. Não é só o mês de outubro. O mês de outubro é o mês da conscientização, da prevenção e do cuidado. Vou contar uma coisa pra senhora. O câncer de mama levou minha avó, dona Bia, e a minha mãe, dona Iramar. Não foi por falta de cuidado, na verdade. É que, às vezes, quando a gente descobre tarde, não tem jeito, não tem solução. E é uma doença traiçoeira, como diz a Ana aqui. A gente precisa cuidar. Porque se a gente não cuidar de nós, quem vai cuidar? Às vezes a gente cuida do filho, cuida do marido, cuida da mãe, cuida do antigo e esquece da gente. Então, a gente tem que vir em primeiro lugar. Quando você pega o avião, a primeira vez que eu peguei um avião, a moça lá ensinou que a gente precisa colocar a máscara na gente pra poder ajudar o outro. Isso significa que a gente tem que levar aquilo pra vida. Então, fica aí, brincadeiras à parte. Faça a sua ultrassom da mama. Faça a sua mamografia. Faça seu papanicolau. Faça a sua colonoscopia, que, inclusive, foi o que ajudou a Preta Gil com todo o seu problema a descobrir antes. Brincadeiras à parte. Cuidar da gente é a brincadeira mais importante que a gente tem que ter na vida. Com certeza, né? A gente brinca, mas a saúde é um caso sério. Nós temos que cuidar. Se nós não cuidarmos, quando a gente vem descobrir algo, já é tarde demais, né? Infelizmente, a minha mãe e a minha avó não estão aqui pra ouvir, mas a gente conseguiu ajudar a minha tia. E se a senhora tá passando por algum momento, existem muitas associações, como a Girassol, que é um centro que ajuda mulheres que passam pelo câncer de mama, já passaram. E se você, em algum momento, tá pensando em desistir, desista dessa ideia. Vai passar. Você vai conseguir superar. Sabe aquele ditado, vão se anéis e ficam os dedos? Fica a experiência de cuidar e ajudar o outro a ter essa importância. Um ajudando o outro, né? Um pega na mão do outro. E devagarzinho, nós seguimos a vida, o caminho. E primeiramente, botar Deus em primeiro lugar, que se não for Ele na vida da gente, né? Nós não somos nada. E falar com o nosso governo federal, estadual e municipal, que não adianta gastar com mídia digital, com propaganda de televisão, se você não dá condição do povo ir lá fazer exame e se tratar. Então, menos imagem e mais ação. Vê se... Beijo. Vou ficando por aqui, hein? Vou ficando por aqui. Vou fazer um dane-se da saúde. Tchau, tchau.